Claro é, pombogira! Claro é, pombogira! Salve, dona Maria Padilha! Salve! Padilha soberana da estrada Rainha da encruzilhada Ela é a mulher de Lúcifer Supremo é uma mulher de negro Alegria do terreiro Seu feitiço tem axé Padilha soberana da estrada Rainha da encruzilhada Ela é a mulher de Lúcifer Supremo é uma mulher de negro Alegria do terreiro Seu feitiço tem axé Mas ela é, ela é, ela é A rainha da encruzilhada Ela é a mulher de Lúcifer Mas ela é, ela é, ela é A rainha da encruzilhada Ela é a mulher de Lúcifer Mas o Padilha, Padilha soberana da estrada Rainha da encruzilhada Ela é a mulher de Lúcifer Supremo é uma mulher de negro Alegria do terreiro Seu feitiço tem axé O Padilha, Padilha soberana da estrada Rainha da encruzilhada Ela é a mulher de Lúcifer Supremo é uma mulher de negro Alegria do terreiro Seu feitiço tem axé Mas ela é, ela é, ela é A rainha da encruzilhada Ela é a mulher de Lúcifer Mas ela é, ela é, ela é A rainha da encruzilhada Ela é a mulher de Lúcifer Mas ela é, ela é Mas ela é, ela é A rainha da encruzilhada A valora, Maria Padilha Amém! Tchau.